500 anos de submissão, é a história da nossa nação 500 anos de submissão, é a história da nossa nação Caboclos, Cafus, Os Mamelucos, Herança dos Lusos, Desbravadores Das Terras de Santa Cruz, Tabajaras, Tupis, Guaranis Marinhos, Caipés, cadê vocês? Cadê vocês? Corromperam meu povo, me fizeram infeliz E a cultura da cana, ninguém sabe, ninguém Olá amigos do canal História, pra quem tem aquele abraço, aquele abraço Eita meu povo, que maravilha Olha, onde nós estamos agora Vocês já sabem, eu coloquei no título, quem é pernambucano, quem viaja muito, já deve ter passado por aqui O título está aí O título está aí Mas, pra quem não conhece, vou mostrar só um pouquinho Vou mostrar só um pouquinho dessa cidade, que é linda É linda, tem uma igreja lindíssima Mas eu não vou poder ir até a igreja agora Ou será que dá pra eu ir? Se eu achar o caminho Eu vou Eu não vou deixar vocês sem essa, né A igreja matriz daqui, gente É lindíssima, lindíssima Pra vocês aí, mostrar só um pouquinho Da cidade Até porque é bom quando a gente vem numa cidade dessa Vir com alguém da cidade pra mostrar Eu não conheço todos os pontos Aliás, não conheço nenhum ponto turístico Aqui Aqui é zona da Mata Norte De Pernambuco, tá gente É Vou ficar devendo a vocês a distância daqui da nossa capital Recife Mas Eu vou botar aqui Vou botar na legenda Tá Aqui embaixo A distância Dessa cidade que nós estamos Para A nossa capital Recife E dizer que eu estou muito feliz aqui Já estive aqui Há mais de 20 anos, gente Apesar de ser bem pertinho É bem pertinho de De Recife Epa Já estou mostrando não Pode ser agora não Pera aí É Porque eu vou dar um zoom Quando vocês forem ver É Faz Mais de 20 anos, gente Mais de 20 anos Que eu estive aqui Nessa cidade E Vim assim Pós São João Não sei se já era São Pedro Ou se era pós São Pedro também E Vim eu e um amigo meu Estélio Estélio Doce Estélio, meu irmão Aquele abraço Estélio está lá em Portugal Vamos ver se Estélio vai lembrar dessa parada Aí a gente veio Aí É Eu perguntei a alguém Alguém Eu acho que era um conhecido Nosso Que estava Na casa que eu estava hospedado Eu também nem lembro o nome dele Aí eu disse Ó Tem alguma festa por aqui Tem algum forró Rolando Aqui por aqui Aí ele disse Tem Eu vou levar vocês lá Aí deixou a gente lá Desse Era um palhação Assim Nenhum forró Opa Não posso virar muito Para o lado de lá não É porque meu braço está doendo Esse braço que eu estou segurando O Celular aqui É o Meu braço da bursinha Aí o que acontece O rapaz deixou a gente lá Nesse Palhação Nesse forró E aí Ó Fica barulho O vento É porque eu estou na Na beira aqui Da PE Tá E aí Ele levou a gente lá E aí também foi Foi uma coisa muito rápida Porque Eu acho que quando a gente chegou Já era fim de festa Lá E a gente demorou muito não Aí O que acontece Quando A gente saiu desse local Eu Eu e Meu amigo Estélio Aí a gente queria voltar A gente só sabia Que a casa Que a gente ia se hospedar Era do lado da igreja Deixa eu ver A igreja fica aqui Para trás Olha gente Oi Aqui para trás Aqui para trás Aqui não dá para ver não Mas Eu vou lá Aí o que acontece Eu disse Ó Perguntei Alguma pessoa lá Eu disse Olha A gente quer chegar Naquela igreja ali Como é que a gente faz Para chegar Naquela igreja Porque A gente Chegando na igreja A gente sabia Chegar na Na casa Que a gente estava hospedado Aí Informaram Eu acho que se andar Mais para frente Ali um pouquinho Ou se subir Ali no local mais alto Dá para ver A torre da igreja E aí é um ponto de referência Né Então Vou revelar A vocês agora Onde eu estou Tanto suspenso Tanto mistério Mauricinho Aquele abraço Mauricinho Mudança João João Batista Do canal Cariri da gente Oficial Piquinho Fico em ação Descoberta Zé Inácio Aquele abraço Meu primo velho É Verinho Aquele abraço E Roberto Da Conceição Aquele abraço Também Minha amiga Rosi Do canal É Vida Na Fazenda E O que mais gente Esqueci Eu ia dizer alguma coisa Mas esqueci Mas vamos lá Vou Se eu lembrar Aí eu Eu digo Se eu não lembrar Vocês ficam com essas imagens Que bacana Que legal Que legal Estou muito Mas muito feliz mesmo De estar aqui Gente Ó Se eu dar um zoom Pra vocês verem Eita Gente Ó Bem-vindo A Nazaré da Mata Capital Estadual Do Maracatu Eita Meu povo Gente É É bacana Demais É muito Emocionante É Sobretudo Eu que gosto Eu que gosto Muito Da Dos fogueiros Dos pernambucanos Né E aqui É a capital Do Maracatu É Maracatu Rural Viu gente E aí Porque nós temos Aqui em Pernambuco O Maracatu Rural Que é chamado Rural Ou de baque Solto E temos O Maracatu De baque virado Também Que aí Já não é Mais essa Capital estadual O de baque virado Creio eu Que seja Olinda Olinda Ou Recife Mas aí é uma outra história Hoje nós vamos falar De Nazaré da Mata Gente Felicidade imensa Estar aqui Em Nazaré da Mata Né E Voltando a essa terra Tá E dizer que Estou muito feliz Agora vamos Vamos Noutro ponto De Nazaré da Mata Pra vocês conhecerem Aquele abraço Olha gente Um painel Aqui Um painel Representando Aqui Os caboclos De lança Na verdade Esse é o caboclo De lança E aquele é o caboclo Reamar Creio eu Acho que não São dois caboclos De lança É porque No Maracatu Rural Tem esse personagem Também Que é o caboclo Reamar Mas não é esse não São dois caboclos De lança O caboclo Reamar No chapéu dele É Tem penas Penas para cima E ele não usa Essa Essa lança não Ele usa Um Machado As vestes Do Do caboclo Né É a lança É essa gola Que no caso Aqui Essa aqui É A bandeira De Pernambuco Né Ali tem outro detalhe Da gola Né E Aquela parte escura Ali deve ser O surrão Que é o São chocalhos É um conjunto De chocalhos Enormes Que Faz o O som Faz parte do som Porque O O desfile O cortejo Né Ele Ele tanto tem A corte Com o rei Rainha Né Os caboclos De lança Os caboclos Reamar As princesas Né E aí Tem a música Que é tocada Que é a música De Maracatu De Baqui Solto Né E Essa Música Tem uma Tem uma relevância Muito grande O seu som Estridente Né Então Esse som Ele é feito Tanto com os chocalhos Que são colocados Na Nas costas Do caboclo De lança Como também No No tarol Tem tarol Tem caixa Tem vários instrumentos Né Tem o apito Do mestre Então é aqui O painel Né Representando O maracatu Rural E aqui É um É uma área De eventos Carnaval Os maracatus Se apresentam aqui Os meninos Estão brincando Ali Tá vendo Eles utilizam Toda essa área Para Brincarem No carnaval Os maracatus Toda essa área Aqui É de evento Para vários Maracatus Que vem aqui Para a cidade De Nazaré Da Mata De Nazaré Da Mata No Carnaval Né E aí Pronto Ali nós temos Um caboclo Reamal A representação Só que ali É uma estátua Né Uma escultura Ó Ó O cocá Dele E A Como se diz O Machado Na mão dele Né Que é o parque De esculturas Com Os personagens Do maracatu Ó Ó Ó Ó Aqui é o caboclo Reamal Ó A vestimenta dele Aí ó Vamos Deixa eu mostrar Bem Direitinho Gente Talvez fique um pouco Escuro Porque nós já estamos No final de tarde Gente Mas eu não poderia De Deixar De parar Aqui ó Caboclo Reamal Aí tem um Cocá De penas Dele Aí ó Tem o Machado Que eu falei Pra vocês E tem uma gola Parecida Com Com a gola Do caboclo De lança Estão vendo Detalhe Essas esculturas Já tem Também É Elas tem Aproximadamente Uns 20 anos Gente Eu não vou Dizer a vocês Com certeza E aí Nós percebemos Que elas foram Cobertas Com Pedaços De cerâmica Né E tem Muita Que já Tá suja Eu acho Que aqui Caiu E botaram Um cimento Argamassa Ali já Caiu Então assim Fica também O nosso Lamento Né Gente Da própria Prefeitura Não Não fazer A manutenção Devida Né Gente Porque Nazaré Da Mata É Uma Cidade Importante Da Zona Da Mata Produtora De cana De açúcar Sem contar Com Os O seu atrativo Turístico Maior Que é o Maracatu Né O Maracatu Rural Né Cidade Importância Importante Com engenhos Também Na produção De açúcar Né No estado De Pernambuco E aqui Fizeram As estátuas Deles É Mostrando Os movimentos Que eles fazem Né Eles fazem Se ajoelham Eles Ficam Em dupla Deixa eu ver Se esse aqui Tem o surrão Pra gente Mostrar pra vocês Aqui a A gola Da roupa dele Ó A lança Bora ver Se eles detalharam Aqui o surrão Ó Gente Que legal Ó Surrão Isso aqui Tá É Mostrando O surrão Que no 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 Maracatu Real São Chocalhos Chocalhos Que são colocados No gado Né No No boi Na vaca Que Aí na verdade Não Os daqui São produzidos Bem maiores Pra produzir Um som Bem maior Né Do que aquele Mesmo Do boi Agora Claro Que não é Desse tamanho Porque aqui É uma estátua Né Gente Mas É É É Os chocalhos São bem Bem grandes Mesmo Os que são Colocados Nos caboclos De lança Daqui Né Ó A dupla Aí ó Bem feito Bem trabalhado Agora a gente percebe Ali também Na gola dele Ó Já caiu As pedras Caíram Muito Isso tudo Era colorido Gente Prefeitura De Nazaré Da Mata Vamos fazer A manutenção Dos caboclos Esses Esses cabelos Dele Esses chapéus Dele Eram coloridos Já acabou O colorido Aí Porque as pedras Caíram Ali me parece Que foram Repostas Algumas pedras Mas de outras cores É gente Então é isso Gente Olha eu achei Aqui ó O que eu disse A vocês No início Do vídeo Ó A torre Da igreja Vocês estão vendo Bem no meio Desse poste Aí ó Bem no meio Onde o poste Faz o V O V de Voltaire Ó Aqui ó Deixa eu cair Meu Deus Aqui ó Gente Bem aqui ó A torre Da igreja Gente Então A igreja A matriz Ela é um ponto De referência Nas cidades Dos interiores De Pernambuco Né gente Elas são referência E a gente Tava perdido Eu e Meu amigo Estélio E a gente De longe Viu a torre Da igreja E Perguntamos Ó Como é que a gente Chega ali Naquela igreja Aí Ensinaram Pra gente E aí Vai um abraço Né Pros nossos primos De Nazaré Da Mata Os nossos primos Que ajudaram A gente A voltar Pra igreja Olha gente Lá atrás Não sei se vocês Conseguem ver Ó Um pasto ali Cheio de boi Nelore Boi branco Ó Eita Que bacana E a cidade E a cidade Aqui Arrudeada De cana De açúcar Viu gente Eu tinha Me movimentado Ali Aquela parte Amarela Ali Ó Gente Em cima Desse telhado É a igreja Viu Eu tinha Me movimentado Quem tinha Visto Que tinha visto Num ângulo Melhor Deixa eu Vou tentar Voltar Aqui Na fronte Dos caboclos E Não Só deu pra ver A outra Torre Ó São duas Ó Acho que dá pra ver Né Tá bom Aquele pontinho Amarelo Ali No meio Do celular No meio Da tela São as torres Da igreja Vamos ver Se a gente Acerta Chegar lá Gente Eu Sinceramente Só tinha Vindo aqui De carona Vamos pra igreja Vamos pra igreja Matriz De Nazaré Da Mata Gente Terminal rodoviário Rodolfo Ferreira Lima Ó É a Rodoviária De Nazaré Da Mata Estamos chegando Aqui na igreja Meu povo Que coisa Legal Ó Ela aí Gente Gente Vê só Vamos a essa dívida Viu Eu disse que ia vir até A igreja A catedral De Nazaré Da Mata Da Mata Da Mata Estou aqui Ó E ainda Fiz melhor Viu Gente Eu descobri Quando eu cheguei Aqui Tem outra Bem ali Ó Tem outra Igreja Bem ali Agora Eu não sei Mais Qual das duas O mestre O mestre A catedral É essa Ou é aquela Essa aqui É Gente Ó Descobri Que tem outra Aqui Aliás Essa É a catedral E tem outra Lá atrás Ó Ó Eita Foi só uma Não Gente Foram duas Foram duas Possivelmente Tem até mais Igreja De Nazaré Da Mata Mas eu descobri Essas duas Agora Detalhe Pra vocês Será que Estélio Lembra Dessa igreja Estélio Eu agora Fiquei em dúvida Se foi Essa igreja Que a gente Ficou do lado Ou se Foi a outra Que Tá nessa Rua Aqui Descendo Agora Eu Totalmente Perdido Será que Estélio Lembra E outra Coisa Eu lembro Que era Ao lado Da igreja Mas se Era ao lado Ali tem um Beco Que é da igreja Não era Ali E ali Tem umas Casas Só se Na época Não tinha Casa Era a rua Mas Gente Olha lá Que coisa linda Viu gente Vamos contemplar Aqui Nossa Senhora Nossa Senhora É da Conceição De Nazaré Se eu não me engano É esse nome Vou confirmar Com Com o povo Aqui Viu gente Olha Que coisa Que coisa bonita Que coisa bonita Tá tendo missa Olha Gente Que coisa bacana Só sabe o nome O nome da igreja Dessa igreja Catedral Catedral Igreja Catedral Catedral Né Mas sabe o santo É o padre Não Tá Obrigado Olha Então tem a moça Aqui A ver se ela Sabia a coisa De santo Sabe não Só sabe Que é uma catedral Tá tendo missa Lá Eita Nazaré Meu amor Começa Comprida Viu A volta Aqui Centro comercial Marcelo Severino Tem umas imagens Também Ali do Maracatu O rei É a rainha Tem um caboclo De lança Tem um Um Cavalo marinho Né Um personagem Do cavalo marinho E aqui É a praça A praça Nazaré Da Mata Quem conhece Esse lugar Meus prêmios De Nazaré Da Mata Me digam Se vocês conhecem Esse lugar E quem não é De Nazaré Também Me digam Quem conhece Essa praça Essa igreja Uma escultura Aqui Da construção Da praça Papa João João 23 Olha aí Eita gente Que coisa bonita Nazaré da Mata Meu amor Pernambuco Tchau 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 Tchau